É isso aí galera que acompanha o trabalho do Emerson Brasa novamente na areia Estou aqui com o cavaquinho dourado aí, beleza? Cavaquinho pra você tá comprando, cavaquinho Emerson Brasa, se liga aí ó Cavaquinho modelo Emerson Brasa, douradão, bonito, zero bala, já tá elétrico aí pra você tá comprando Pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br Cavaquinho legal, dá um reluzente legal aí, beleza? Som dele, cavaquinho aqui ó, da filha ali que voltou Voltou a afinação do Voltou a afinação Afinação do instrumento aqui, vou tá dando afinadinha aí Já tem aquele vídeo lá que eu ensinei a afinar vocês aí Então conforme a gente falou, na quinta casa Na quarta casa E na terceira casa Você vai comparar o som aí Cavaquinho legal, se liga no som grave legal Beleza? Tá passando pra vocês agora aí A parte iniciante aí do brasileirinho Pra você que tá começando aí Quer tirar o solinho aí Então você vai nas casas aqui, conforme eu expliquei Corda 10 aqui, ó, solto 10, terceira casa 13, 15 17 18 e 19 Se eu tiver uma bolinha, vai ser na bolinha Então você vai na décima Na bolinha e na quinta Na quinta bolinha aqui, ó Na casa 15, aliás, né 15 e 19 aqui Beleza? Você vai tocar 4 vezes No 19, ó Com a palheta vai e volta 1, 2, 3, 4 Aí bateu solto, 15 19, ó Beleza? Você vai fazer isso aí 4 vezes, ó Depois vai 10, 15 e 18 Beleza? 10, 15 e 18 Depois 4 vezes também Então, novamente, a primeira parte, ó 1, 2, 3, 4 Solto 15, 19 Solto, 15, 19 Solto, 15, 19 Beleza? Você vai treinar isso aí, ó Para um 18 Para um 19 Aqui você vai voltar, ó 1, 2, 3, 4 19, 18, 18, 17, 16 e 15, ó Beleza? Beleza? Vai essa dica de hoje aí Eu também aqui, aproveitando o vídeo aqui Vou estar mostrando para você Esse cavaquinho barato Com vocês aí, beleza? Cavaquinho e jacarandá Bonitão também pode ser seu Beleza? Só entrar no site lá Caixa de 9 Beleza? Esses cavaquinhos aí Só entrar no site e comprar E você que está aprendendo Você que está aprendendo Colocar o cavaquinho Para ficar melhor Esse cavaquinho também Você pode estar comprando, hein? Deixa eu colocar aqui em cima Vai acompanhando o trabalho meu aí É isso aí, rapaziada Aqui é o Vivo e a Cordo Não tem corte não, hein? Não tem edição de vídeo Então procura um editor de vídeo aí, ó Se você souber de algum editor de vídeo É só me ligar Para editar esses vídeos meus Vai ficar bonito Porque aqui a gente grava É na raça mesmo É tudo na raça Cavaquinho bonitão Barato também Aqui é o som legal Já gravei o vídeo dele também Beleza? Você vai entrar Você vai pagar R$180 a vista Nesse cavaquinho Você que está aprendendo aí, ó Beleza? R$180 a vista Se quiser parcelar Com todos os meus cursos Com 10 cursos Eu tenho 19 cursos Com 10 cursos Você vai pagar somente R$250 no cavaquinho E mais no curso A pochilas em vídeo Beleza, galera? Muito obrigado a todos vocês Que acompanham o meu trabalho Valeu, valeu!